O que é o direito de consumo e comércio eletrônico? Eu tenho por certo que o meu objetivo aqui está atingido. Então, se eu conseguir fazer com que os senhores se instiguem, que os senhores fiquem curiosos pelo tema, que os senhores passem a olhar essa área do direito com mais atenção, eu tenho certeza que eu atingi o meu objetivo. E aí nós vamos nos encontrar nos diversos cursos da UAB, nos cursos de pós-graduação no Damasio, enfim, nós vamos nos encontrar pela vida acadêmica afora para discutir isso. Mas hoje a ideia é passar com os senhores sobre esse tema, mostrar que mercado é esse e o que a sociedade espera do jovem advogado. Do jovem advogado, do advogado em início de carreira, e por que não dizer do velho advogado? Aquele que já está advogando há algum tempo, mas entendeu que as coisas não caminham bem, e não há coisa mais insana do que você querer que as coisas mudem e você continuar fazendo as mesmas coisas? Einstein disse isso. Então, se o jovem advogado, o velho advogado, está cansado da advocacia, ele tem que mudar, ele tem que procurar uma nova área, ele tem que se dedicar a um novo assunto, porque certamente a advocacia está carente de profissionais em outras áreas. Nós temos em São Paulo mais de 300 mil advogados inscritos. Isso significa dizer que o Conselho Seccional de São Paulo é o terceiro maior conselho de advogados do mundo. Tem quase a metade dos advogados do país. Então, se o advogado paulista não for criativo, ele não vai sobreviver. Se ele não tiver criatividade, competência, se ele não se diferenciar, ele não sobrevive. E a ideia do Congresso é exatamente isso, mostrar as áreas alternativas, mostrar que tem muita coisa para fazer do que aquela mesma coisa de sempre, do que aquela mesmice. Essa é a ideia de a gente conversar um pouco sobre isso. Eu vou trazer alguns dados a vocês sobre consumo. A primeira coisa que eu quero mostrar é alguns dados sobre consumidores. E aqui eu vou falar um pouco de consumidor eletrônico, número de e-consumidores. Olha o crescimento do número de brasileiros que usam o serviço para comprar. Aqui, quem olha do lado esquerdo, tem aqui um gráfico de 2008, com 13,2 milhões de consumidores comprando pela internet em 2008. Em 2009, nós passamos a 17,6 milhões de consumidores. Em 2010, 23 milhões. O crescimento é vertiginoso. Em 2011, os dígitos trocaram. De 23 de 2010, foram para 32 milhões de pessoas comprando pela internet. 37,6 milhões em 2012. Nós esperamos tranquilamente algo em torno de 50 milhões para 2013. Isso quer dizer que as pessoas aprenderam a comprar pela internet. As pessoas perderam o medo de adquirir produtos pela internet. Às vezes perderam o medo porque estão mais adaptadas ao mundo eletrônico. Outras vezes perderam o medo simplesmente porque não tem opção. Porque o fornecedor, o mercado de consumo, conduz o consumidor para a área eletrônica. Isso você pode fazer uma análise rápida, sem nenhum tipo de crítica, mas é uma constatação social. Quem começou fortemente a fazer isso foram os bancos. As instituições bancárias, elas investem na ação eletrônica e tiram, desaceleram o crescimento físico. Poucas instituições bancárias crescem fisicamente como crescem na área eletrônica. Uma questão simples. Custa muito caro ter uma agência. É caro ter a alocação de uma agência, um grupo de funcionários, segurança, é muito caro isso. E não custa tão caro responder as demandas pela internet. Então a prova disso é que se você, em alguns bancos, e na maioria deles, se você tira um extrato bancário na agência, você paga por esse extrato bancário. Se você tira quantos extratos bancários quiser na internet, não paga nada. Isso é uma forma de estimular que as relações sejam transferidas do meio físico para o meio digital, para o meio eletrônico. Nesse mesmo sentido, nós entendemos que há estímulo por parte de quem vende. O fornecedor também tem estímulos nesse sentido. Quantas vezes vocês já não constataram que o preço do produto pela internet é menor do que o preço do produto na loja física? Essa é a lógica. A lógica é que custa menos, vendo por um preço menor. Custa mais na loja física, vendo por um preço maior. Em uma análise rápida e sem trazer traços específicos, não me parece que isso fira o Código de Defesa do Consumidor. Aliás, é um jogo do mercado. Ele pode cobrar um pouco menos em um estabelecimento ou um pouco mais em outro. Isso está acontecendo e o consumidor está migrando para as compras digitais. O ticket médio de compras teve uma variação interessante. O que significa o ticket médio? É o valor médio do que as pessoas compram pela internet. Tem gente que acha que as compras pela internet são só compras de supérfluo. Não, ninguém compra coisa cara na internet. Se compra de tudo na internet. De tudo. Até pouco tempo atrás, não se imaginava a compra de roupas e sapatos pela internet. Hoje tem lojas específicas de roupas e sapatos vendidos pela internet, com logística de distribuição internacional. Então, se compra de tudo. Em 2008, as pessoas gastavam em torno de R$ 328,00 na internet, por média. 2009, R$ 335,00. 2010, foi um boom aí. R$ 373,00. 2011, o ticket médio de R$ 350,00, que deve ser o ticket médio de 2012. Na casa de R$ 350,00 a R$ 360,00. Vamos avançar. Qual o horário que você imagina que as pessoas mais compram na internet? Eu fiquei surpreso com essa pesquisa. Essa pesquisa é divulgada pela empresa Rakuten. E o horário de compra na internet é do meio-dia às 14 horas. E o gráfico mostra um pouco isso. As pessoas reservam o horário de almoço para poder comprar. Eu, de fato, imaginei que a compra deveria ser no final da tarde. Mas por uma impressão pessoal. Eu falei, durante o final da tarde, das 5 horas até as 9, deve ser o horário que as pessoas mais compram. Não é o que mostra a pesquisa. As pessoas compram do meio-dia às 14 horas. Eu não estou nessa pesquisa. Certamente não. Porque não realizo compras nesse horário. Geralmente realizo compras à noite, às vezes de madrugada, mas não estou nessa pesquisa. Mas é interessante saber que a grande maioria das pessoas está. Olha o faturamento do mercado brasileiro em e-commerce. Muito grande. Começou com R$ 8,2 bilhões em 2008. E passou a R$ 24,1 bilhões em 2012. Com estimativa de atingir R$ 30 bilhões em 2013. Tem muito dinheiro circulando nesse mercado. Isso é bom. Muito bom. Porque tem muito conflito nesse mercado. E quando tem muito conflito, o advogado que se adianta, o advogado que estuda o assunto, ganha o mercado. Ganha o mercado se for atuar no consultivo. Ganha o mercado se for atuar nos conflitos jurídicos, judicializados, portanto. Previsão para os quatro próximos anos. Aliás, previsão para os próximos anos. Em 2016, o Brasil deverá ser o quarto maior mercado de e-commerce do mundo. Nós estamos falando de uma movimentação financeira muito grande. Nós estamos falando de um mercado gigantesco para você que estuda direito. Muito grande mesmo. Um mercado considerável. E você tem que observar esse mercado para escolher a área que você vai atuar. De um escritório de advocacia do Rio Grande do Sul, eu trouxe esses slides que fazem um comparativo entre o Brasil e os Estados Unidos em e-commerce. Apenas para mostrar que os Estados Unidos, enfim, tiveram uma internet funcionando muito antes da nossa. Aliás, a internet surgiu lá com uma finalidade militar. Era um meio de comunicação entre os militares, entre um posto militar e outro, para que se um posto fosse atingido, aquele posto atingido não perdesse comunicação, dados. Daí o surgimento da internet. E aí os Estados Unidos, com a internet já funcionando, começaram a entender o comércio eletrônico mais cedo que o Brasil. O Brasil tem um histórico de comércio eletrônico muito recente. Um histórico aí de dez anos, talvez, nove anos, dez anos. E ainda tem alguns problemas sérios estruturais com isso. Nós temos vários players de mercado, várias empresas que atuam no comércio eletrônico e têm problemas sérios, não com o comércio eletrônico, mas com logística de entrega, com reclamação de não cumprir direito do consumidor. Nós temos vários problemas nesse sentido. E o Procon de São Paulo vem atuando em parceria com a OAB de São Paulo, indicando quais são os sites que estão com o maior número de problemas. Os sites que não atendem o direito do consumidor. Se você procurar isso, no site do Procon de São Paulo tem, na página do Facebook da Comissão de Defesa do Consumidor também terá. Nós vamos colocar lá os sites que têm essa pendência, que estão negativados, entre aspas, pela questão do Procon. No Brasil e nos Estados Unidos, em milhões, nós estamos falando em milhões, 43% dos brasileiros que acessam a internet estão no comércio eletrônico. 43% dos que acessam. 67% dos americanos que acessam a internet estão no comércio eletrônico. 22% da população brasileira equivale a isso. Enquanto que nos Estados Unidos é mais da metade da população brasileira. Nosso comércio eletrônico não está na metade do caminho do crescimento. Nós vamos crescer muito mais. Especialmente porque a geração que vem depois de nós, a geração que surge agora, já é uma geração eletrônica. A geração que surge agora é uma geração que deve ter chip, provavelmente. Porque as crianças com 5, 6, 7 anos entendem de informática muito mais do que nós. E não preciso ir muito longe, não. Meu sobrinho de dois anos tem como principal brinquedo um iPad. Ele descobriu o iPad do meu irmão, do pai, e ele brinca com o iPad e entra e já digita e já sabe como fazer. Isso parece que é intuitivo para eles. Então você imagina o seguinte, uma criança dessa idade deve gostar da galinha pintadinha. A galinha pintadinha está fadada à falência nos próximos anos. Certamente. Por quê? Porque as crianças são eletrônicas. As crianças estão cada vez mais ligadas nos meios eletrônicos. Eu não sei o que vai gerar isso. Do ponto de vista jurídico, a gente vai analisar um pouco. E também do ponto de vista de ordem física. Porque as pessoas estão cada vez mais tortas em cima dos seus equipamentos. Nós começamos tortos, fomos caminhando para a evolução do homus erectus, e nós vamos voltar de onde viemos. Torto em cima de um computador, em cima de um smartphone e daí por diante. O gasto médio em compras por ano no Brasil é de 722 milhões de dólares. Desculpa, 722 dólares. Enquanto que nos Estados Unidos, 1.207 dólares por pessoa. Produtos mais vendidos no Brasil, eletrodomésticos, moda e acessórios, saúde e beleza. Nos Estados Unidos, computadores, moda e acessórios e eletroeletrônicos. Nós percebemos aí que tem uma grande influência da área feminina já fazendo compras pela internet. A mulher ganha um destaque no comércio eletrônico. A mulher é mais corajosa para comprar, e eu diria até um desafio aos homens, às vezes até mais inteligente com informática do que o próprio homem. A mulher tem aí um destemor maior e ela está realizando compras via eletrônica. O homem tem um pouco de medo. O homem é um pouco mais receoso. O faturamento das lojas online, só para a nossa curiosidade, 10,4 bilhões de dólares em 2011. Em 2012 mudou para 12 bilhões. Nos Estados Unidos, o faturamento é gigantesco, na casa de 20 vezes mais, 202 bilhões contra 226. Então, nós somos um bebê nessa área. Nós temos muito para aprender. E a próxima coisa que surge é quais são os conflitos que nós vamos nos deparar na área jurídica que vai demandar a sua atuação. Seja como advogado, seja como, se você eventualmente for prestar um concurso público com o promotor, seja como defensor público, seja como juiz, ou seja, não importa para que área jurídica você vai seguir. Qualquer que seja a área jurídica que você optar, você certamente será chamado a discutir conflitos que envolvam direito e internet. Ou seja, o direito eletrônico, cada vez mais, é uma necessidade na vida do advogado. Cada vez mais. Não dá para imaginar um advogado que não atue sem conhecer direito eletrônico. E o direito eletrônico passa por diversas áreas, por várias áreas. Passa desde a área trabalhista, eu estava ouvindo o doutor Júlio falando da área trabalhista, que hoje tem várias discussões na área trabalhista. Então, o trabalho à distância, o teletrabalho, a questão que envolve o controle, o monitoramento de e-mail do empregado, pelo empregador, são questões que envolvem direito eletrônico. Passa pela área criminal, que talvez seja a mais divertida de se ouvir, os crimes eletrônicos, também chamado por alguns de crimes virtuais, não gosto dessa expressão. O crime não é virtual, o crime é real. Aliás, quem sofreu o crime sabe muito bem que ele é real. Quem teve dinheiro retirado da conta corrente sabe o quão real é esse crime. Ele é praticado no meio virtual. E aí os crimes eletrônicos, e que a gente se discute bastante sobre ele, passa pela área civil, quando envolve contratos eletrônicos, não os contratos de comércio, mas os outros contratos, os contratos que são tratados pelo direito civil. Passa pela área civil, quando envolve diversos outros temas, como, por exemplo, quem atua na área de família e sucessões, especialmente na área de família, vai encontrar problemas relacionados a direito eletrônico, hoje, numa discussão bastante interessante, sobre a fidelidade, ou melhor, a infidelidade virtual. Será que quando o marido acessa uma página de internet, acessa um chat e passa a conversar com uma outra mulher e nessa página de internet troca carícias eletrônicas, vocês podem estar imaginando do que esse sujeito está falando. Palavras. Pode trocar palavras. E aí a mulher dele, num flagrante absoluto, descobre que isso está acontecendo. Será que, de fato, a gente está falando de uma infidelidade virtual? É possível imaginar que isso seja uma traição? Quem acha que é possível imaginar que isso é uma traição? Se você notar, a maioria é mulher. A mulher já acha que só o fato dele pensar em acessar a página já é uma traição. Se pensou em acessar a página para conversar com alguém, já está traindo. O homem fica um pouco mais reticente. Alguns homens levantaram a mão e falaram que acho que é traição. Mas será que é traição suficiente para pôr fim ao casamento? Será que a gente pode considerar o fim ao casamento? Essa é uma discussão que hoje está sendo feita pela doutrina e pela jurisprudência. Não está escrito na lei. Ninguém previa isso quando fizeram o Código Civil de 16, muito menos o Código Recente. O Código Recente não via, não prevê essa hipótese. Pois bem, só para... Eu trouxe o assunto, deixa eu sinalizar como está pensando hoje a jurisprudência nesse aspecto. Está pensando que é, sim, infidelidade por falta de respeito entre os cônjuges. Não por traição efetivamente. Porque a traição poderia ser algo mais difícil de se provar. Mas a falta de respeito entre os cônjuges. Se você notar, isso está muito fraco ainda. Isso demanda uma atuação mais forte. Você é protagonista dessa mudança. Você vai participar ativamente disso. É o seu pensamento, a sua forma de pensar que vai influenciar na jurisprudência. Então, seja bem-vindo, mãos à obra. Vamos mudar essa história. No direito do consumidor, o direito eletrônico traz várias alterações interessantes. Aqui eu vou fazer primeiro uma análise do CDC. O Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078, de 1990, é um código bastante avançado. Bastante avançado. É um texto legal bom, de uma forma geral, um texto bom. E nós temos um problema sério com o legislativo do nosso país. Um problema sério. As pessoas que fazem lei não estão preparadas para fazê-los. A sua grande maioria. Salvo raríssimas exceções, as pessoas que fazem lei não estão preparadas para fazê-las. E isso gera um problema sério, porque daí a doutrina tem que construir, a jurisprudência tem que construir. E, às vezes, uma questão que não estava prevista na lei, quando prevista, fica pior. Nós temos vários casos, um dia a gente pode conversar sobre isso. Sob esse aspecto, eu preciso fazer aqui um elogio ao CDC. O CDC, que entrou na fase, na década, dos microsistemas legislativos, aqueles sistemas que traziam no seu corpo legislativo mais de uma área do direito, assim é o Código de Defesa do Consumidor, trata de direito material, do consumo, trata de direito processual, trata da relação processual, trata de direito criminal, os crimes contra o consumidor estão no CDC. Trata de direito administrativo, a intervenção do Estado está prevista no CDC. Como o Estado intervém, o que ele pode fazer, o tipo de autuação, tudo isso está previsto lá. Esse texto é um texto bastante inteligente. Mesmo sendo de 90, é um texto que olhou para o futuro e quase que contemplou, no exercício de adivinhação, as práticas que poderiam ser realizadas pela internet. Quase que contemplou todas. Ainda há muita coisa para fazer? Ainda há. Ainda há bastante coisa. Mas como o CDC é principiológico, eu sempre ouso dizer que um juiz com bastante boa vontade, um advogado com bastante criatividade, atuando para o consumidor ou para o fornecedor, consegue sustentar teses bastante inteligentes. E aí esse desafio, essa criação de teses, é o que deixa o direito do consumidor interessantíssimo, porque não está congelado na lei, ele é principiológico, e a partir dos princípios a gente começa a construir as diversas teses que tem no direito do consumidor. Pois bem, o direito do consumidor, embora não tivesse enxergado que haveria internet, que existiria internet algum dia, ele conseguiu prever algumas práticas nesse sentido. E aí sempre há uma discussão. E agora nós estamos num momento interessante para a relação de consumo. Nós estamos no meio do projeto de mudança, de modificação do Código de Defesa do Consumidor. Nós vamos, a OAB de São Paulo vai participar ativamente desse processo, com reuniões lá no Congresso Nacional, fazendo a nossa sugestão, dando a nossa opinião, sugerindo o que a gente conhece de prático, para que essa alteração possa ser uma alteração eficaz. Recentemente, há um decreto que altera as regras de comércio eletrônico. E como a gente está falando de e-commerce, você não poderia passar em branco, passar em albes por esse decreto aqui. Preciso tratar dele com vocês. É o decreto 7962, de março de 2013. Um decreto recente, um decreto de março desse mesmo ano. Esse decreto é a assombração, o fantasma das empresas de comércio eletrônico no país. Pouquíssimas empresas cumprem esse decreto na íntegra. Pouquíssimas. E o PROCON de São Paulo passa a atuar de forma bastante ativa, no sentido de autuar as empresas que cumprem o decreto. Foi um decreto que surgiu em março, tinha um tempo de adaptação, esse tempo já está superado. Todas as empresas de comércio eletrônico devem cumprir o que nós vamos discutir aqui. E aí você pode fazer um exercício na sua casa hoje, quando você chegar. Obviamente que depois de almoçar, quando estiver tranquilo, acesse o seu computador, acesse a sua internet, e verifique o seu site, aquele site que você compra, ou faça uma pesquisa. Vá em algum site de comércio eletrônico que você conhece e vê se todos estão cumprindo isso. E você vai notar qual a fragilidade, qual a vulnerabilidade que essas empresas, não se sabe exatamente por quê, se questão de tecnologia de informação, se questão de investimento, ou às vezes se questão de falta de informação, de falta de orientação, de uma consultoria eficaz. Várias empresas grandes estão em desacordo com o decreto. Uma das coisas importantes do decreto é que todo o site de venda eletrônica, todo o site de comércio eletrônico, tenha o nome empresarial e o CNPJ à disposição do consumidor. De forma clara, que ele possa pesquisar na primeira tela. Ele tem que ter nome empresarial e CNPJ. Parece óbvio, mas não era, não existia essa obrigatoriedade. E as empresas atuavam de forma absolutamente solta, sem nenhum compromisso com isso. e muita gente, eu repito, muita gente é vítima de compra de produto na internet de um site que não existe, de um site fantasma, de um site espelhado. Então, isso, esses e os demais requisitos exigem para que, existem para que o consumidor seja efetivamente protegido dessas empresas. Outra coisa importante, tem que ter endereço físico e eletrônico. E as demais informações necessárias para que o consumidor possa entrar em contato. Logo, telefone, endereço físico, formas de contato. Vários sites ainda estão no ar, vários deles têm só um e-mail. Então, você faz uma compra em um site que tem só um e-mail. Você não sabe de onde é o site, não sabe quem é a pessoa jurídica. Você não sabe... Hoje, para abrir um site, um site não muito rebuscado, com 1.500 reais, você abre um site, põe para funcionar. É um custo muito baixo. E aí, sugere, permite que essas pessoas de má fé atuem no mercado de consumo eletrônico. Também tem que ter características essenciais do produto ou do serviço, incluindo riscos à saúde e à segurança dos consumidores. Isso é princípio do Código de Defesa do Consumidor. É um dos princípios, e também direito, previsto no artigo 6º do CDC, prevê que toda relação de consumo tem que dar garantia à saúde e segurança dos consumidores. Interessante o decreto prever isso, porque no direito do consumidor não há nenhuma previsão expressa de que o estabelecimento físico deva fazê-lo. Você vai comprar, por exemplo, sei lá, vou imaginar um brinquedo qualquer, e esse brinquedo tem uma peça, uma peça pequena, que a criança, em algum instante, pode soltar do brinquedo e pode correr risco de vida, risco de morte, melhor dizendo. A pessoa pode, enfim, colocar aquilo no nariz, na boca, você não vê um alerta desse na loja física. Mas o decreto exige que haja o alerta nesse sentido na loja eletrônica, no site. Continuando o decreto. Diz o decreto que deve haver discriminação no preço de quaisquer despesas adicionais ou acessórias, tais como despesas de entrega ou de seguro. Não dá para surpreender o consumidor. Você pagou barato pelo produto, pagou bem barato. No mercado físico, você pagaria R$ 100, no mercado eletrônico, você pagou R$ 30. Muito barato. Vale muito a pena comprar. A surpresa é quando você vai ver a nota fiscal, o valor de fechamento da compra, a entrega custa R$ 50, R$ 60. Não faz nenhum sentido. Obviamente que isso é um golpe e a discriminação tem que ser antecipada. Tem que ter de forma clara. Olha o que tem que ter no site de comércio eletrônico. Condições integrais da oferta, incluída a modalidade de pagamento, disponibilidade. Eu não preciso nem dizer que esse é um dos principais problemas hoje no comércio eletrônico. Você entra para comprar um produto nas grandes lojas de eletrodoméstico e aqui é título de exemplo. Eu não vou falar sobre essas lojas, mas vou citar título de exemplo. Você pode acessar Ponto Frio, Fast Shop, você pode acessar Saraiva, que vende eletrodoméstico. Você pode acessar qualquer shopping eletrônico. Qualquer. Você encontra o produto, localiza a disponibilidade, fecha a compra, fecha a venda. Depois de algum tempo alguém te liga e fala não, esse produto acabou. Não tem mais. Então como é que você está vendendo? Se você está vendendo, você tem que cumprir a oferta. Então tem que ter disponibilidade, forma e prazo da execução do serviço ou da entrega ou da disponibilização do produto. Lembrando que em São Paulo, especialmente em São Paulo, tem uma lei que rege o período de entrega. O fornecedor de entrega tem que cumprir um período. Manhã, tarde ou noite. Não tem que cumprir um horário, mas ele tem que cumprir um período. Acho razoável que assim seja. Senão o sujeito fala vou entregar dia 10. Que hora? Ah, pode ser das 8 às 20. E aí você tem que ficar o dia inteiro na sua casa esperando o sujeito chegar. Você perde um dia de atividade, um dia de trabalho, porque vai receber micro-ondas. Não faz o menor sentido. Nenhum sentido nesse aspecto. São Paulo tem uma lei que regulamenta isso. Entrega do período. Manhã, tarde ou noite. Olhando para o outro lado, eu tenho sempre a tendência de olhar para o lado do consumidor também, pela formação consumerista, enfim. Mas olhando para o outro lado, também há um problema sério de logística nesse aspecto. Muito sério. E quem advoga para fornecedor reconhece esse problema sério. Especialmente porque em São Paulo, mesmo a cidade onde se tem o prazo de entrega, se tem bloqueio de trânsito. E aí o sujeito que tem que entregar em um determinado horário não consegue entrar na cidade porque naquele horário não tem como entrar um caminhão para fazer a entrega. Então, difícil. Outro ponto difícil. Dificilmente há empresa de entrega, empresa de logística que trabalha depois das seis, depois das sete. E aí se o sujeito pode receber das oito, o horário da noite, se não me engano, das dezoito às vinte e três, alguma coisa assim, também parece um horário que se ele escolher vai ter um custo maior para fazer aquela entrega. Ou seja, é necessário que você analise o mesmo assunto pela ótica do seu cliente. Se você for advogado do consumidor, tem um elemento bom para ser discutido. Se você for advogado do fornecedor, também há um elemento interessante para ser discutido. Óbvio que se trata de uma lei, tem que cumprir, não tem muito o que discutir, mas há espaço para criação de teses nesse assunto. Mais assuntos de site de compras coletivas. Quantidade mínima de consumidor para efetivação do contrato. Isso é fundamentalmente para os sites de leilão, leilão digital, leilão virtual. É muito comum que você participe de um leilão onde o produto vai ficar muito barato se um determinado número de consumidores adquirir o produto. Essa lógica é a lógica da escala, é uma lógica mercadológica. Se eu vendo para dez pessoas, eu tenho que ter um custo. Se eu vendo para mil pessoas, o meu custo já está planilhado, já está organizado, eu consigo aumentar a minha escala. Então, o que fazem as pessoas que colocam os produtos em sites de leilão? Se eu vender esse produto para 20 mil pessoas, o preço fica muito menor. Eu consigo fazer um preço muito menor. Logo, eu ponho isso, esse produto lá, e indico o preço que eu conseguiria fazer se 20 mil pessoas comprassem. não se 10 pessoas comprassem. O preço que eu indico lá no site é o preço que eu conseguiria fazer se 20 mil pessoas comprassem. Logo, eu tenho um ponto de equilíbrio, que o mercado chama de break-even. Eu tenho um ponto de equilíbrio que eu preciso atingir para vender naquele preço. Se eu não atinjo aquilo, eu não vendo. A venda está desfeita. Agora, é razoável que o consumidor precise atingir, adivinhar que número é esse? Não. O decreto diz que tem que estar claro para que seja vendido naquele preço qual a quantidade mínima de pessoas que tem que comprar. Porque daí eu já sei o risco que eu corro ou já sei calibrar a minha expectativa eu, consumidor, quando eu olho aquele produto sendo vendido por aquele preço. Também tem que ter prazo para a utilização da oferta pelo consumidor, também aqui dos sites. É muito comum você comprar uma oferta, às vezes o sujeito compra uma massagem, às vezes a mulher compra lá um desconto especial na tintura do cabeleireiro X, às vezes compra uma coisa que passou a ser vendida muito em site. restaurante japonês. Então compra um voucher para um restaurante japonês, que é caríssimo, mas você conseguiu pagar 25 reais por pessoa naquela oferta do site de leilão. E aí quando você chega lá, fala, ah, era até a semana passada, até quarta-feira. Mas você fala, eu comprei na terça à noite, meu amigo. Pois é, mas era só até quarta. E aí estava escrito isso em letras minúsculas, atrás do negócio, provavelmente, ao invés de estar na horizontal, como qualquer frase razoável, estava na vertical. Provavelmente. Como são os anúncios de televisão, como você percebe com carro zero, com preço especial, o fornecedor, ao invés de colocar na horizontal, com letras legíveis, ele põe na vertical. Ou seja, ou você tem que virar a televisão naqueles poucos segundos, ou você não lê, e a intenção é que não leia. Essa é a ideia. Também tem que ter indicação do fornecedor responsável pelo site e do fornecedor responsável pelo produto. Nós temos o artigo 2, 1 e 2 do decreto. Então tem que ter indicação dos responsáveis. Esse decreto, pessoal, é uma das maiores preocupações de quem trabalha na área de e-commerce. Certamente é uma das maiores preocupações. E o Procon de São Paulo, estou falando do Procon de São Paulo por conta da proximidade de atuação. Mas o Procon de São Paulo está atuando fortemente aqui. Fortemente. Até já estamos conversando, a comissão conversa com o Procon de São Paulo nesse sentido, porque a atuação, às vezes, é até exagerada. O que nós temos notado é que o Procon tem funcionários especialistas em tratar desse assunto, detectam a fraude, desculpa, detectam o descumprimento do decreto, imprimem o descumprimento, autuam e já aplicam multa. Então, atuam o processo e autuam o fornecedor. O que a UAB de São Paulo quer é que seja feita uma discussão sobre isso. É que as pessoas possam, fornecedor e consumidor, sentar para discutir. Enfim, a lei já está valendo, mas o que é de necessário que tem que ser corrigido de imediato para que não haja prejuízo? Nós também não queremos estimular a indústria de multas. Eu acho que multar o fornecedor por si só não é a melhor saída. Eu acho que o resultado não é tão simples. Até porque a multa vai para um fundo de defesa do consumidor, não vai para o bolso do consumidor e o fornecedor continua fazendo errado. A gente está discutindo para acertar a mão nisso. Esse decreto traz uma regra que já está prevista em lei. Aliás, que eu observei que o palestrante que me antecedeu aqui falou também sobre ela. Uma regra importantíssima, que é a regra do direito de arrependimento. O famoso artigo 49 do CDC. O artigo 49 do CDC, só para nós relembrarmos, ele diz que a pessoa tem direito de se arrepender das compras realizadas fora do estabelecimento comercial. Um prazo chamado prazo de reflexão, que é um prazo de sete dias, podendo, se se arrepender nesse período, ter todo o dinheiro devolvido, todo o dinheiro investido naquele produto ou serviço, a qualquer custo que seja, a qualquer título que seja, todo o dinheiro revertido de volta, inclusive com a possibilidade de correção. Esse é o que diz o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Vocês imaginarem que, há cinco anos atrás, se discutia se esse artigo 49 se aplicava ou não para as compras de internet. Um absurdo. É evidente que ele se aplica. Está claro que ele se aplica. E aí a discussão, quem trazia a discussão à barra, dizia assim, mas a lei não diz em internet, mas não diz em site eletrônico, porque não existia essa prática lá, mas também não precisa dizer. Mas a lei disse, por exemplo, nas compras realizadas por telefone, catálogo, é exemplificativo o rol. É natural, é evidente. A jurisprudência hoje está pacificada. A compra por internet é a compra realizada fora do estabelecimento comercial, a qual se manifesta o artigo 49. Não tem mais discussão sobre esse assunto. Eu coloquei uma foto ali de um direito de arrependimento de uma mulher se arrependendo. Não foi preconceito. Há uma pesquisa que diz que a mulher é campeã em se arrepender das compras realizadas. Campeã. Ela compra e logo em seguida se arrepende. A pesquisa indica que a primeira compra que ela se arrepende rápido é sapato. Sapato diz que é imediato. Às vezes, antes de pagar, ela já se arrepende. Falar, será que eu precisava desse sapato? Ela fica anos imaginando, será que eu precisava mesmo comprar? Mas a mulher exerce bastante o direito de arrependimento nessa pesquisa realizada. Evidentemente que é uma brincadeira. Acho que a ótica que tem que se olhar é porque a mulher discuta novamente esse assunto. Tem maior intimidade com essa relação e exerce mais o direito dela do que o homem. Essa é a minha análise. O direito de arrependimento já está previsto em lei, mas ele vem aqui no decreto regulamentar algumas deficiências que nós tínhamos. Então, é necessário informar de forma clara e extensiva quais são os meios adequados para o exercício desse direito. Se você entra hoje num site de compra eletrônica, dificilmente você vai ver alguma coisa explicando sobre o direito de arrependimento. Não tem. Aliás, deve ser palavra suja lá dentro. Não se fala sobre isso aqui internamente. Agora tem que colocar no site. Tem que ir de forma clara e extensiva como fazer isso. Poderá ser feito pela mesma ferramenta de contratação. Isso é uma coisa absurda. Você comprava pelo site com dois cliques, mas para se arrepender você tinha que entrar no site, preencher um formulário, ligar no horário comercial, ser atendido por uma funcionária com muita boa vontade, que provavelmente falaria em três minutos de ligação dez gerúndios. Então você ficava num ciclo que você não conseguia mais, aí você fala, quer saber, eu vou ficar com esse produto aqui. Você se arrependia de exercer o direito de arrependimento. Isso é um absurdo. Não pode acontecer. Da mesma forma que você compra, você tem que exercer o arrependimento. É o que diz o decreto 7962. Três coisas mais importantes também. Recinde o contrato principal e também o contrato acessório, sem os ônus. Então aqui tem uma discussão interessante, que era uma discussão jurisprudencial, e eu tinha acompanhado, estava acompanhando isso de perto, alguns tribunais de justiça estavam entendendo, tribunais de justiça, estavam entendendo que a obrigação principal era passível de arrependimento. O acessório, não. E aí tinha uma discussão sobre isso. Vou dar um exemplo prático. Você compra um CD. Vamos imaginar que você comprou um CD. Sei lá, você compra um CD, vou dar um exemplo qualquer, da banda Calypso. Pronto. Quando o CD chega na sua casa, você se arrepende. Evidente, eu também me arrependeria. Óbvio. Aí você tem sete dias para exercer o direito de arrependimento disso, sem explicar por quê. Você não precisa explicar por quê. Quero me arrepender, ponto. Você não precisa expor sua opinião. Está lá, quero exercer o direito de arrependimento no prazo de sete dias. Pois bem, então ele fazia o seguinte, você tinha que devolver o CD pelo correio, com custo seu, você punha no correio, gastava a volta do CD, e aí ele depositava na tua conta só o valor do CD que você comprou. O valor do frete de remessa, você tinha que pagar, porque o serviço foi prestado. O valor do seu envelope que você pôs para voltar, você tinha que pagar, porque o serviço foi prestado. Alguns tribunais entendiam que só a obrigação principal estava sujeita ao arrependimento. O decreto 7962 vem dizer que não, que é a obrigação principal e também a obrigação acessória. É evidente, é evidente que para o consumidor o decreto é protecionista, natural, é evidente. Para o fornecedor, não, o fornecedor tem um custo a mais, está sujeito à boa vontade de quem comprou e eventualmente não quer mais a compra. A ideia do direito de arrependimento não é que você prove o produto, não goste e devolva. Não é essa a ideia. A ideia é que você se arrependa porque a compra não foi física. A ideia é que você se arrependa porque a compra pode ter sido de impulso. É só isso. Essa é a ideia. E direito de arrependimento se aplica para produto e para serviço. Logo, esse direito pode ser melhor utilizado. Eu acho que isso aqui vai causar discussão e eu quero ficar olhando de camarote a discussão com relação às obrigações acessórias no direito de arrependimento. Um bom assunto para a gente discutir. O fornecedor é quem avisa a instituição financeira. Se você comprou com cartão de crédito, não é obrigação sua avisar. É a obrigação do fornecedor. E o fornecedor é obrigado a te dar confirmação de recebimento do direito de arrependimento. Se antes não existia nem como fazer, agora tem que ter como fazer o canal e também tem que dizer que recebeu. Isso aqui também é um exercício difícil para quem atua na área de comércio eletrônico, especialmente os grandes players. Muito bem. Eu mostrei rapidamente para vocês aqui um pouco das alterações recentes sobre esse assunto. E agora eu quero falar um pouco de direito do consumidor vinculado à parte de comércio eletrônico. Então, uma relação de consumo se efetiva com a presença de três elementos. O elemento subjetivo, que são os sujeitos da relação de consumo. Fornecedor e consumidor. Esse é o primeiro elemento, o elemento subjetivo. Eu tenho que ter uma pessoa que é consumidora, artigo 2 do CDC. Eu tenho que ter uma pessoa que é fornecedora, artigo 3 do CDC. Tem que encaixar essas pessoas naqueles personagens. O elemento objetivo, entre essas pessoas, tem que ter um objeto. E o objeto pode ser um produto, artigo 3, artigo 3º, parágrafo 1º, ou o serviço, artigo 3º, parágrafo 2º. Eu estou montando o desenho de uma relação de consumo. E, por fim, segundo o texto legal, a relação de consumo só é a relação de consumo se ela tiver um elemento finalístico. O consumidor tem que dar uma destinação final para aquele produto que ele retirou do mercado de consumo. Essa é a teoria finalista, a teoria prevista em lei. Hoje a gente já evoluiu nesse aspecto. Não temos mais só a teoria finalista. Hoje a teoria que mais está sendo usada é uma teoria chamada de teoria híbrida ou teoria mista ou um nome muito bom que eu gosto, a professora Cláudia Lima Marques, que é finalismo aprofundado. Hoje não basta que seja o sujeito que tirou o produto do mercado de consumo para uso próprio. Hoje a ideia é assim, ele pode até não ter tirado para uso próprio. Ele pode até ter tirado e ter obtido lucro. se ele continua sendo a parte mais fraca na relação de consumo, ele ainda é consumidor. Então hoje se usa o conceito de vulnerabilidade. E o Superior Tribunal de Justiça tem adotado cada vez mais, o STJ adotava muito a teoria finalista. Muito. Mas cada vez mais o STJ vem adotando a teoria do finalismo aprofundado da professora Cláudia Lima Marques, que também vem sendo adotada pelo professor Herman Benjamin. Pois bem, montado isso nós temos uma relação de consumo. O CDC é um texto principiológico, já havia dito isso para vocês, e eu trouxe aqui para vocês um dos principais princípios do CDC. Parece redundante, principal princípio, mas é mesmo. É o principal de todos os princípios previstos lá no artigo 4º do CDC, é o princípio da vulnerabilidade. Todo consumidor é vulnerável. Não importa se ele é rico ou pobre, não importa se ele é leigo ou técnico, não importa se ele é, enfim, se ele tem condições ou não tem condições, não importa que tipo de consumidor ele é. Por ser consumidor, ele já é considerado vulnerável. É uma presunção absoluta do Código de Defesa do Consumidor, que indica que a vulnerabilidade é princípio e que todo consumidor é vulnerável. Se ele se encaixou naqueles elementos anteriores que nós tratamos, ele vai ser considerado vulnerável pelo Código de Defesa do Consumidor. Cuidado, e um cuidado grande aqui é quem vai prestar qualquer tipo de prova, porque isso é muito sério, essa confusão causa bastante celeuma. Cuidado com vulnerabilidade e hipossuficiência. São coisas distintas. vulnerabilidade é um requisito de direito material e é um princípio de presunção absoluta. Todo consumidor é vulnerável. Então, é como se o legislador olhasse e falasse o seguinte, você é consumidor? Você é vulnerável. Ponto. Já presume que você é vulnerável. Hipossuficiência não tem nada a ver com isso. Hipossuficiência é um requisito casuístico, é um requisito processual, é um requisito para exercer um direito do consumidor. O hipossuficiente, aqui no CDC, não é o mesmo conceito de hipossuficiente na justiça de trabalho. São conceitos distintos. Hipossuficiente no CDC pode ser um sujeito rico, muito rico, e mesmo assim ele é hipossuficiente. Por quê? A hipossuficiência está atrelada com a condições de realizar prova, de provar o seu efetivo direito. E aí, a hipossuficiência será verificada no processo pelo juiz, casuisticamente. O juiz é que vai observar se aquele sujeito, se aquele consumidor é ou não hipossuficiente naquele caso. E se ele for hipossuficiente, o juiz concede a ele um direito previsto no artigo 6º, inciso 8º. Que direito é esse? O direito de inversão do ônus da prova. É isso. Diferente da vulnerabilidade que é princípio absoluto e que não se discute. A vulnerabilidade de olhar você percebe que é vulnerável. a hipossuficiência não. E a doutrina vem construindo alguns conceitos interessantes sobre isso, mas eu vou só falar, depois um dia numa aula de pós-graduação a gente pode conversar sobre isso mais. O conceito da vulnerabilidade eletrônica, também da professora Cláudia Lima Marques, que tem tudo a ver com o que a gente está estudando. Nós somos vulneráveis no meio eletrônico, nós somos a parte mais fraca, nós estamos do lado mais fraco da relação eletrônica enquanto consumidores. E, portanto, o CDC tem que olhar para nós como parte mais fraca. Por isso que os princípios devem ser aplicados nessa condição e por isso que tem regras como aquela que diz que, inclusive, a obrigação acessória, inclusive, está sujeita ao direito de arrependimento. É o princípio da vulnerabilidade que enxerga isso. Nós somos a parte mais fraca. E aí o CDC começa a olhar para casos específicos de vulnerabilidade e começa a chamá-los de, a doutrina, começa a chamá-los de hipervulneráveis. são os mais que vulneráveis. Quem são esses mais que vulneráveis? Idoso, deficiente, menor. Essas pessoas têm que ter uma proteção ainda maior dentro da relação de consumo. É uma vertente boa na análise do CDC. Pois bem, eu trago aqui para vocês uma foto que vai mostrar o que eu considero o que é vulnerabilidade. Vulnerabilidade de olhar, você já percebe quem é a parte mais forte, quem é a parte mais fraca. Você já olha e fala o seguinte, não tem jeito, esse menininho vai perder. Por mais que ele se esforce, por mais que ele vá brigar, ele está brigando com um fornecedor muito grande, ele está brigando com alguém que tem uma estrutura muito maior, ele vai perder. Ele vai se esforçar, mas ele vai perder. É uma relação de vulnerabilidade. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre a fruição e risco. O que o CDC está falando é um pouco do que o decreto veio tratar. O decreto só pegou a responsabilidade do artigo 14 e transformou numa clara regra sobre o comércio eletrônico. Está lá. Se o produto ou serviço for tratado de forma a causar um dano ao consumidor, um vício ou eventualmente até um acidente de consumo, um fato, a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva. Uma responsabilidade objetiva. é o artigo 14 do CDC. E aí eu vou traçar um paralelo. Antes de traçar o paralelo, eu vou te dizer quando é que o fornecedor não responde. A chamada excludente de responsabilidade. São duas no artigo 14, parágrafo 3º. O fornecedor não responde quando prestou um serviço, mas não existe defeito. Não tem vício. Quando não houver vício. Quando não existe defeito, não vai responder. Segundo, quando a culpa for exclusiva do consumidor ou de terceiro. Nessas hipóteses ele não responde. Se ele não conseguir provar isso, estamos diante de uma responsabilidade objetiva. Diferente do Código Civil. O Código Civil, em regra, trata de responsabilidade subjetiva. Ele faz a análise da culpa. Ele vai buscar o culpado. Tem que provar o culpado. E só será solidária a responsabilidade no Código Civil se houver uma previsão. quando ela estiver clara. Não se presume a solidariedade no Código Civil. O Código de Defesa do Consumidor é diferente. Se a responsabilidade for pelo fato, fato é sinônimo de acidente de consumo, se houver um acidente de consumo, a responsabilidade é objetiva. E aqui eu quero dizer o seguinte, quando você compra um produto e você deixou de receber esse produto, vamos imaginar um caso concreto, você compra um produto e deixou de receber esse produto. E isso te causou um dano, um dano de ordem material, às vezes até um dano de ordem moral. Nós estamos falando não de um simples vício. O vício é aquele problema relacionado com a qualidade e quantidade do serviço. Se há um dano, efetivamente, esse dano nos permite raciocinar no sentido de que é um fato. Não é um simples vício. Um vício é o deixar de entregar. Se você provar mais do que isso, nós estamos diante de uma situação de fato. E no fato, a obrigação, em regra, é objetiva. Ela independe da existência da culpa. E ela é solidária por todos os elementos da cadeia de consumo. Os elementos que estão lá no artigo 3º, onde está escrito o fornecedor. Todo mundo que participa dessa cadeia responde. A minha discussão aqui, saindo um pouquinho do comércio eletrônico, é perguntar para vocês qual seria a responsabilidade dos provedores de acesso. Como é que nós poderíamos cuidar da responsabilidade dos provedores de acesso? Saindo um pouquinho da ótica de consumo e só olhando o provedor de acesso. Se há um dano praticado, se você acessou a internet e, através desse acesso, você teve um dano, você sofreu um dano, por exemplo, seus dados foram copiados. Isso é muito comum. Por exemplo, a partir dessa informação da cópia dos seus dados, um sujeito que colocou lá no seu computador um programa, um trojã, um cavalo de troia, esse sujeito começa a captar todos os seus dados e faz aí uma coleção de informações suas, pessoais, sigilosas. E, a partir dessas informações sigilosas, por exemplo, acessa a sua conta corrente bancária com a sua senha que você já havia digitado algum tempo atrás e consegue movimentar a sua conta corrente bancária retirando todo o dinheiro que você tem e também o dinheiro que você não tem. Faz um empréstimo do seu nome. Isso é mais comum do que a gente pode imaginar. O problema é que pouca gente reclama disso. Pouca gente ajuiza uma ação contra isso ou faz um boletim de ocorrência. Geralmente, quando reclama, o banco de imediato já resolve. E a mídia não tem acesso a essa informação de uma forma mais clara. Mas as fraudes no âmbito virtual não param de crescer. É natural que não parem de crescer. Porque a gente tem uma dificuldade de entender essa tecnologia e quem entende consegue usá-la da maneira mais perniciosa. A pergunta é qual seria a responsabilidade de um provedor de acesso nesse aspecto? Como responderia um provedor de acesso nesse aspecto? Eu trago rapidamente para a gente analisar três slides falando um pouco sobre a responsabilidade. Aliás, quatro slides falando sobre a responsabilidade. Tem três teorias que tratam da responsabilidade nesse caso. A teoria da ausência total de responsabilidade, ou seja, o provedor não tem responsabilidade nenhuma. A teoria que diz que a responsabilidade é absoluta e a teoria que diz que há responsabilidade só se houver omissão. Vou falar rapidamente sobre elas e vou te dizer como o judiciário está encarando esse assunto. Depois você vai formar a sua opinião a partir, obviamente, daquilo que você considera razoável. Vamos começar pela teoria que trata da ausência total, da ausência absoluta de responsabilidade do provedor. O primeiro slide traz três motivos para a ausência absoluta. O provedor é um serviço de alocação de espaço ou de acesso. Só. O provedor não responde por mais nada. Ele só aloca espaço ou acesso. Logo, ele não tem responsabilidade, por exemplo, se você entrou, acessou por intermédio dele uma página de leilão. Ele não tem responsabilidade nenhuma, segundo essa teoria. Para essa teoria, inclusive, mesmo que a fraude tenha sido realizada ou perpetrada por meio de um e-mail, por correspondência eletrônica, para essa teoria, e-mail é uma carta eletrônica. É uma carta, é um misto de carta mais telefone. Por fim, essa teoria se sustenta em uma decisão da Corte de Apelações do Estado de Nova Iorque de 1999. Um pouco antiga, eu diria, para sustentar um caso tão novo, uma situação tão nova. essa é a teoria que entende que não tem responsabilidade nenhuma. Eu vou tentar não indicar qual teoria eu adoto. Depois, no final, a gente conversa. A segunda teoria, responsabilidade absoluta. É absolutamente responsável, ponto final, não se discute o assunto. Quem sustenta a teoria de que os provedores são absolutamente responsáveis por tudo que acontecer no seu mundo, sob a sua responsabilidade, sob o seu comando, admite que é serviço. E se é serviço, o Código de Defesa do Consumidor enquadra como serviço. Artigo 3º, parágrafo 2º. Está lá. É considerado serviço, cabe no CDC. Tem a teoria do risco da atividade. Se teve algum prejuízo, faz parte do risco. Assumiu esse risco. E é uma teoria de bastante utilização do risco da atividade. Se é serviço, o CDC diz que esse serviço tem que ser seguro, eficiente e adequado. Logo, qualquer uma dessas falhas permitiria a responsabilidade objetiva. Nesse campo, se se enquadra nesse quadro, a gente está falando, portanto, de uma responsabilidade objetiva que independe de culpa. Logo, o fornecedor que te tira do mundo real e te leva para o mundo virtual tem que fazer isso com muita cautela, senão ele vai responder por onde te levou. A terceira teoria, eu trouxe uma decisão nesse sentido aqui, especialmente sobre o mercado virtual. Intermediação de compra e venda de pacote turístico ao exterior. Pagamento do preço. Cancelamento unilateral do fornecedor. Solidariedade e legitimidade das partes. Responsabilidade civil. Objetiva. Risco da atividade. Reparação do dano moral e material. Sentença condenatória. terceira turma recursal do Juizado Especial Cível do Distrito Federal. Apelação cível que está aí no slide que depois eu posso disponibilizar para vocês. Ok? Trouxe uma decisão só para demonstrar que o judiciário já adota essa teoria em algum aspecto. Tem mais uma. Aquisição de produto em site de compras coletivas. O Grupo 1. Produto não entregue. Dever de devolução do valor pago. Responsabilidade objetiva e solidária do site. E na de implemento contratual a pessoa tinha pedido danos morais porque não recebeu o voucher do restaurante japonês. O juiz falando dano moral também não. Aí está forçando. Legislativa passiva da demandada. Está aí uma turma recursal do Rio Grande do Sul. O número da apelação também está disponível. Depois eu posso te passar. Terceira teoria. A terceira teoria indica que a responsabilidade é puramente por omissão. E ela diz o seguinte. É impossível o fornecedor é impossível o provedor de acesso ter controle absoluto do que está no site. É impossível. Não dá para ele ter controle absoluto. Ele tem um site lá e não consegue. Por exemplo, vamos imaginar uma página do Facebook. Impossível o Facebook controlar o que o usuário coloca lá. Diz essa teoria. Não dá para controlar. O Google não conseguiria ter um filtro para impedir que uma palavra fosse colocada. Diz essa teoria. Portanto, para essa teoria passa a ser responsável o provedor só quando for notificado e deixar de atuar imediatamente. Ou seja, se há uma página falsa a respeito da minha pessoa no Facebook, o Facebook só é responsável depois que eu notificar o Facebook. E aí sim, o Facebook não tirar a página do ar. É o que sustenta essa teoria. Não se aplica nessa hipótese responsabilidade objetiva. Ela entende que não é um serviço no sentido lato senso e que o CDC não se aplica a não ser que depois de notificado permaneceu inerte. Portanto, essa teoria é a teoria da responsabilidade por omissão. Eu trouxe uma notícia aqui que eu acho que essa teoria começa a se enfraquecer a partir dessa notícia. Google cria tecnologia que impede internauta de escrever o que não deve em e-mails e documentos. se o Google tem condições de criar essa tecnologia e daí está escrito lá embaixo o Jornal O Globo 7 de maio deste ano Rio de Janeiro a Google desenvolveu a tecnologia que ao monitorar em tempo real a atividade do internauta impede de escrever e-mails documentos e mensagens com informações que violem a lei termos de serviço ou confidencialidade. Então quer dizer que essa história de que é impossível não é verdade. É possível tanto que o Google já tem. Se já tem e usa quando quer me parece que pode usar quando não quer também. Então não é tão impossível assim. Na responsabilidade por omissão nós temos uma jurisprudência forte recente forte e vou dizer uma coisa respeitável. Respeitável. O Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial 1.323.754 se você tiver curiosidade anota esse número 1.323.754 voto da ministra Nancy Andrigue excelente voto da ministra Nancy Andrigue divide o histórico de direito à internet é um voto histórico eu acho que todo mundo deveria ler a ministra Nancy Andrigue que tem um trabalho brilhante no STJ ela estabeleceu ela segue exatamente essa teoria teoria da omissão só é responsável sem não agir e ela cria nesse voto um prazo razoável ela chama o seguinte se num prazo razoável de horas após a denúncia e antes de qualquer ordem judicial o provedor não removeu o conteúdo aí ele se torna responsável a ideia é boa mas a execução é lastimável o que é prazo razoável de horas o que você acha razoável 24 horas você acha pouco 48 é bom se eu for analisar prazo razoável sob a ótica do STJ quanto tempo eles demoram para julgar um recurso é razoável se o prazo deles não é razoável não é razoável para ninguém criar um conceito de prazo razoável numa decisão judicial é uma coisa que me parece preocupante com a tentativa de resolver a questão eu sei mas me parece preocupante e me parece que pode cair num descrédito absoluto repito o voto da ministra é histórico é fantástico mas a decisão a boa vontade de resolver não pode ser tão criativa a ponto de criar uma situação de inventar uma situação que não está prevista está aqui eu te pergunto quem faz o controle do prazo essa notificação é extrajudicial antes da ordem judicial quem faz o controle do prazo eu te pergunto como eu faço prova de que eu notifiquei se for pelo facebook que tem um campo lá denuncie não sei se ele recebeu se for pelo facebook se eu precisar notificar o facebook até há pouco tempo atrás o facebook não tinha sede no brasil agora que passou a ter e alguém de vocês sabe onde é o endereço completo tem que procurar tem que digitar quer dizer está difícil mais do que isso eu te pergunto e o abuso da denúncia eu posso usar desse instrumento para prejudicar um colega meu de advocacia vamos imaginar que por exemplo o doutor Chacon meu colega de advocacia eu falo o seguinte não o doutor Chacon está ganhando muito cliente aqui na região eu vou pegar essa página dele que é muito acessada e vou denunciar para o facebook olha essa página é falsa não é do doutor Chacon essa página é falsa o facebook tem um prazo para resolver isso se ele não resolver ele vai responder então o que o facebook deve fazer provavelmente vai tirar a página dele do ar provavelmente ele fica um dia sem a página dele do ar por que? porque eu abusei da denúncia como que o facebook vai identificar se de fato eu tenho legitimidade para dizer que eu sou o doutor Chacon e como que ele vai identificar-se nesse prazo razoável sabe qual prazo razoável dado na decisão? 24 horas 24 horas me parece absurdo me parece que falta um pouco de de razoabilidade nesse processo eu não estou discutindo obviamente que o facebook tem dever de tirar o conteúdo do ar depois da decisão judicial evidente natural embora o google não goste de cumprir decisão judicial no nosso país e vem mostrando que não gosta mesmo ele tem que cumprir sob pena de desobediência crime e daí por diante eu estou dizendo que essa decisão permite que se reconheça a responsabilidade depois da notificação extrajudicial num prazo de 24 horas repito a intenção é muito boa mas de boa intenção o caminho do inferno está pavimentado tem muita gente com boa intenção naquele caminho e aí a gente fica numa situação bastante complicada responsabilidade por omissão te trago risco é a relativização do direito de liberdade de expressão e aí fica na mão do fornecedor do facebook dizer se aquilo é ou não é se fere ou não fere o facebook vai ter que montar um grupo de pessoas dizendo ah, isso fere isso não fere está na mão dele o controle do conteúdo está na mão do provedor me parece um pouco complicado antes de te passar como que pensa o STF e te dizer que isso está em repercussão geral eu queria te dizer qual teoria eu adoto até hoje pode ser que eu mude pode ser que eu mude mas eu ainda continuo adotando a teoria número 2 a teoria número 2 que trata da responsabilidade total eu entendo que é serviço e que como serviço se enquadra no código de defesa do consumidor e assume a teoria do risco da atividade e tem que ser seguro tem que oferecer segurança tem que ser eficaz essa teoria que eu adoto embora eu ache que a sugestão da teoria por omissão se melhorada pode ser adotada no futuro mas atualmente não consigo imaginar isso deixa eu voltar para cá e te falar do agravo no recurso extraordinário número 660.861 que foi chamado a repercussão geral no STF que vai tratar do dever da empresa que hospeda sites na internet de fiscalizar e retirar do ar conteúdo ofensivo sem a intervenção do judiciário o STF deve se manifestar sobre isso nos próximos meses eu penso e aí nós vamos ter uma posição do Supremo Tribunal Federal a respeito desse assunto também quero te chamar a acompanhar a discussão sobre o marco civil da internet nós estamos exatamente no momento da criação do marco civil da internet que vai tratar de coisas relacionadas a isso inclusive o dever do provedor o prazo que o provedor teria que guardar essas informações tudo isso está sendo tratado agora no marco civil da internet se você se interessar pelo tema digita no google que a gente falou tanto dele hoje digita no google marco civil da internet e passe a participar dessa discussão que é uma discussão bastante rica e aí em nome do meu colega conselheiro do seccional de São Paulo também doutor Coriolano que é presidente da comissão de direito eletrônico faço o convite para que vocês acompanhem também a atividade dessa comissão que está também acompanhando o marco civil da internet pois bem eu deixo para vocês o meu twitter arroba prof.marco.ant onde eu posso lá receber sugestões críticas dúvidas estou à disposição de vocês na comissão e gostaria encarecidamente de agradecer a atenção de cada um dos senhores muito obrigado pela atenção bom final de semana e até o próximo o que eu posso lá na internet são só compras de supérfluo não ninguém compra coisa cara na internet se compra de tudo na internet de tudo até pouco tempo atrás não se imaginava a compra de roupas e sapatos pela internet hoje tem lojas específicas de roupas e sapatos vendidos pela internet com logística de distribuição internacional então se compra de tudo em 2008 as pessoas gastavam em torno de 328 reais na internet por média 2009 335 2010 foi um boom aí 373 2011 o ticket médio de 350 que deve ser o ticket médio de 2012 na casa de 350 360 reais vamos avançar qual o horário que você imagina que as pessoas mais compram na internet eu fiquei surpreso com essa pesquisa essa pesquisa é divulgada pela empresa Rakuten e o horário de compra na internet é do meio dia às 14 horas e o gráfico mostra um pouco isso as pessoas reservam o horário de almoço para poder comprar eu de fato imaginei que a compra deveria ser no final da tarde mas por uma impressão pessoal eu falei durante o final da tarde das 5 horas até as 9 deve ser o horário que as pessoas mais compram não é o que mostra a pesquisa as pessoas compram do meio dia às 14 horas eu não estou nessa pesquisa certamente não porque não realizo compras nesse horário geralmente realizo compras à noite às vezes de madrugada mas não estou nessa pesquisa mas é interessante saber que a grande maioria das pessoas está olha o faturamento do mercado brasileiro em e-commerce muito grande começou com 8,2 bilhões em 2008 e passou a 30 bilhões a 24,1 bilhões em 2012 com estimativa de atingir 30 bilhões em 2013 tem muito dinheiro circulando nesse mercado e isso é bom muito bom porque tem muito conflito nesse mercado e quando tem muito conflito o advogado que se adianta o advogado que estuda o assunto ganha o mercado ganha o mercado se for atuar no consultivo ganha o mercado se for atuar nos conflitos jurídicos judicializados portanto ok previsão para os quatro próximos anos aliás previsão para os próximos anos em 2016 o Brasil deverá ser o quarto maior mercado de e-commerce do mundo nós estamos falando de uma movimentação financeira muito grande nós estamos falando de um mercado gigantesco para você que estuda direito muito grande mesmo um mercado considerável e você tem que observar esse mercado para escolher a área que você vai atuar de um escritório de advocacia do Rio Grande do Sul eu trouxe esses slides que fazem um comparativo entre o Brasil e os Estados Unidos em e-commerce apenas para mostrar que os Estados Unidos tiveram uma internet funcionando muito antes da nossa aliás a internet surgiu lá com uma finalidade militar era um meio de comunicação entre os militares entre um posto militar e outro para que se um posto fosse atingido aquele posto atingido não perdesse comunicação dados daí o surgimento da internet e aí os Estados Unidos com uma internet já funcionando começaram a entender o comércio eletrônico mais cedo que o Brasil o Brasil tem um histórico de comércio eletrônico muito recente um histórico aí de dez anos talvez nove anos dez anos e ainda tem alguns problemas sérios quero falar com vocês sobre direito consumo e comércio eletrônico e e-commerce é evidente que o tempo que eu tenho para falar com os senhores não é suficiente para esgotar o assunto natural que não mas eu quero que essa palestra que essa conversa nossa nessa manhã de sábado sirva sobretudo para instigá-los a conhecer melhor o tema se esse objetivo for atingido eu tenho por certo que o meu objetivo aqui está atingido então se eu conseguir fazer com que os senhores se instiguem que os senhores fiquem curiosos pelo tema que os senhores passem a olhar essa área do direito com mais atenção eu tenho certeza que eu atingi meu objetivo e aí nós vamos nos encontrar nos diversos cursos aí da UAB nos cursos de pós-graduação no Damasio enfim nós vamos nos encontrar pela vida acadêmica fora para discutir isso mas hoje a ideia é passar com os senhores sobre esse tema mostrar que mercado é esse e o que a sociedade espera do jovem advogado do jovem advogado do advogado início de carreira e por que não dizer do velho advogado aquele que já está advogando há algum tempo mas entendeu que as coisas não caminham bem e não há coisa mais insana do que você querer que as coisas mudem e você continuar fazendo as mesmas coisas Einstein disse isso então se o jovem advogado o velho advogado está cansado da advocacia ele tem que mudar ele tem que procurar uma nova área ele tem que se dedicar a um novo assunto porque certamente a advocacia está carente de profissionais em outras áreas nós temos em São Paulo mais de 300 mil advogados inscritos isso significa dizer que o Conselho Seccional de São Paulo é o terceiro maior conselho de advogados do mundo tem quase a metade dos advogados do país então se o advogado paulista não for criativo ele não vai sobreviver se ele não tiver criatividade competência se ele não se diferenciar ele não sobrevive e a ideia do congresso é exatamente isso mostrar as áreas alternativas mostrar que tem muita coisa para fazer do que aquela mesma coisa de sempre do que aquela mesmice essa é a ideia da gente conversar um pouco sobre isso eu vou trazer alguns dados a vocês sobre consumo a primeira coisa que eu quero mostrar é alguns dados sobre consumidores e aqui eu vou falar um pouco de consumidor eletrônico número de consumidores olha o crescimento do número de brasileiros que usam o serviço para comprar quem olha do lado esquerdo tem aqui um gráfico de 2008 com 13,2 milhões de consumidores comprando pela internet em 2008 em 2009 nós passamos a 17,6 milhões de consumidores em 2010 23 milhões o crescimento é vertiginoso em 2011 os dígitos trocaram de 23 de 2010 foram para 32 milhões de pessoas comprando pela internet 37,6 milhões em 2012 nós esperamos tranquilamente algo em torno de 50 milhões para 2013 isso quer dizer que as pessoas aprenderam a comprar pela internet as pessoas perderam medo de adquirir produtos pela internet às vezes perderam medo porque estão mais adaptadas ao mundo eletrônico outras vezes perderam medo simplesmente porque não tem opção porque o fornecedor o mercado de consumo conduz o consumidor para a área eletrônica isso você pode fazer uma análise rápida sem nenhum tipo de crítica mas é uma constatação social quem começou fortemente a fazer isso foram os bancos as instituições bancárias elas investem na ação eletrônica e tiram desaceleram o crescimento físico poucas instituições bancárias crescem fisicamente como crescem na área eletrônica uma questão simples custa muito caro ter uma agência é caro ter a locação de uma agência um grupo de funcionários segurança é muito caro isso e não custa tão caro responder as demandas pela internet então a prova disso é que se você em alguns bancos e na maioria deles se você tira um extrato bancário na agência você paga por esse extrato bancário se você tira quantos extratos bancários quiser na internet não paga nada isso é uma forma de estimular que as relações sejam transferidas do meio físico para o meio digital para o meio eletrônico nesse mesmo sentido nós entendemos que há estímulo por parte de quem vende o fornecedor também tem estímulos nesse sentido quantas vezes vocês já não constataram que o preço do produto pela internet é menor do que o preço do produto na loja física essa é a lógica a lógica é que custa menos vendo por um preço menor custa mais na loja física vendo por um preço maior em uma análise rápida e sem trazer traços específicos não me parece que isso fira o código de defesa do consumidor aliás é um jogo do mercado ele pode cobrar um pouco menos num estabelecimento ou um pouco mais em outro isso está acontecendo e o consumidor está migrando para as compras digitais o ticket médio de compras teve uma variação interessante o que significa o ticket médio é o valor médio do que as pessoas compram pela internet tem gente que acha que as compras pela internet